Eu trago agora informação exclusiva desse caso, peço a sua atenção agora, a apuração aqui da TV Atalaia e também do repórter Lucas Moura. A gente vai chamar o Lucas Moura aqui pra cena, ele já está ao vivo com a gente. Queremos saber, Lucas, quem é este homem, há quanto tempo de fato ele estava aqui, ele continua preso, a gente precisa perguntar, porque a moradora traz a informação que ele foi preso de manhã antes de cometer o crime. Antes de cometer o crime, ele já tinha sido preso, foi solto, cometeu o crime e aí ele foi preso de novo. Lucas Moura, boa noite. Quem é este suspeito de feminicídio? Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. A gente já vai revelar quem é ele, a nossa equipe de jornalismo trabalhou durante todo o dia de hoje nessa apuração e nós temos não só a imagem dele, mas também o nome e já revelaremos. Nós estamos aqui em frente ao DHPP, é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do nosso Estado. Essa é a área que fica de plantão, a área noturna. Nós estamos aqui à frente, há pouco eu fui lá dentro, conversei com o delegado responsável pelo caso e a informação que nós temos é o seguinte, da sua pergunta anterior, em relação a ele estar ou não preso. A informação é a seguinte, ele está neste momento na 4ª Delegacia Metropolitana aqui da capital e amanhã ele passará a noite lá, ele está detrido sim, passará a noite lá e amanhã participará de uma audiência de custódia justamente com o juiz de plantão. Depois dessa audiência, o juiz decidirá se determinará a prisão preventiva dele ou se ele será liberado para responder em liberdade. Há as duas opções, nós ouvimos aí nos áudios, inclusive colhidos, nas entrevistas colhidas pelo Douglas Magalhães, de que há indícios fortíssimos de que realmente ele foi o autor desse crime mas isso será avaliado, seguindo todo o trâmite legal, pelo juiz plantonista amanhã e aí o juiz decidirá se determina a prisão preventiva ou se ele será liberado para responder em liberdade a essas investigações. Essa é a situação. E agora sim, a gente revelando aqui, trazendo a imagem e o nome dele trata-se de Edielson Santos Vidal, de 31 anos esse é o nome dele, Edielson Santos Vidal, de 31 anos natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul As informações que nós temos é que ele, talvez ele e possivelmente inclusive a esposa dele, a ex-mulher dele os dois eram empreendedores e tinham uma empresa de mototaxistas, uma empresa de motoboys eles estavam sim, Mariana, segundo as informações apuradas junto aos vizinhos aqui em Aracaju, no Robalo, haviam alugado a casa aproximadamente 10 dias e como foi muito bem dito também pelos moradores da região ele era volta e meia visto na região, mas ela não ela vivia praticamente, como você mesma disse, em cárcere privado não era vista pelos moradores inclusive por isso também os moradores da região tiveram todo esse susto se espantaram tanto quando souberam aí desse possível homicídio caso, claro, se confirme, a gente tem que aguardar as investigações para seguir o processo legal outra informação exclusiva que nós temos é de que lá dentro, na casa foi encontrado um veículo, veículo Onix da Chevrolet com a placa QAP 2385 também com placa do Mato Grosso do Sul e detalhe, esse veículo que foi encontrado dentro da residência ele possui restrição judicial o que quer dizer que há aí já uma suspeita de que há pelo menos um caráter duvidoso talvez algo dessa natureza há algo mais relacionado aí a essa situação um carro com restrição judicial não pode ser utilizado, nós sabemos disso e o carro que ele possuía, que estava na residência dele tinha sim restrição judicial o DHPP, o delegado André Baronto seguirá com as investigações e eu repito, ele está neste momento na quarta delegacia metropolitana amanhã será audiência de custódia e o juiz determinará se Edielson Santos Vidal de 31 anos natural de Campo Grande no Mato Grosso do Sul responderá em liberdade ou terá a sua prisão preventiva decretada para responder preso pela possibilidade de ter praticado esse crime mais uma informação e essa daqui a pouco eu vou voltar Mariana confirmando ela e trazendo todos os detalhes a informação é de que o corpo da ex-mulher da vítima da Jaqueline da Costa Melo o corpo dela ainda estaria no IML daqui a pouco eu volto confirmando essa informação mas a informação preliminar que nós temos é de que o corpo dela ainda estaria no IML daqui a pouco eu trago mais informações sobre o caso Mariana eu volto com você Lucas direto lá do IML porque é possível que exista até algum parente dela que queira dar algum tipo de depoimento porque muitas vezes a família você que está assistindo a gente sabe muito bem disso às vezes a família sabe sobre esse homem no sentido de que já vinha batendo já vinha agredindo ou seja, já dava sinais e possivelmente ela estava privada de comunicação com a família porque ela estava trancada dentro de casa então você vai para o IML eu te chamo daqui a pouco com mais informações sobre a Jaqueline e este homem como é o nome dele mesmo, meu diretor? me lembre aí o nome desse homem 31 anos, feminicida que está agora preso preso, ele é de Elson Santos é o nome dele é de Elson Santos esse homem que está aparecendo aí na sua tela um homem que a gente já falou aqui inclusive com uma especialista nesse assunto voltado à defesa das mulheres que diz que o perfil psicológico é assim como o dele sem antecedentes criminais normalmente um homem que é tomado pela insegurança e pela covardia e chega ao ponto de matar a própria mulher é o que ele deve responder ele está sendo acusado do crime de feminicídio